A Arca de Noé Sete encores, de repente, o arco-íris se desata Na água límpida e contente do ribeirinho da mata O sol, ao véu transparente, da chuva de ouro e de prata Resplandece resplendente, no céu, no chão, na cascata E abre-se a porta da arca De parepar surgem francas a alegria e as barbas francas Do prudente patriarca, Noé, o inventor da uva E que, por justitamente, Jeová, clementemente Salvou da praga da chuva Tão verde se alteia a serra pelas planuras vizinhas Que diz Noé, boa terra, para plantar minhas vinhas Que sai, levando a família, a ver, enquanto em bonança Colorida maravilha, brilha o arco da aliança Ora vai, na porta aberta, de repente vacilante Surge, lenta, longa e incerta, uma tromba de elefante E logo após, no buraco, de uma janela aparece Uma cara de macaco, que espia e desaparece Enquanto, entre as altas vigas, das janelinhas do sótão Duas girafas amigas, de fora as cabeças botam Grita uma arara e se escuta De dentro um miado e um burro Lá de um cachorro e ele escuta Com um gato, escorceia um burro A arca desconjuntada Parece que vai ruir Aos pulos da bicharada Toda querendo sair Vai? Não vai? Quem vai primeiro? As aves, com mais esperta Saem roando ligeiro Pelas portas abertas Enquanto, em grande atropelo Junto à porta de saída Lutam os bichos de pelo Pela terra prometida Os bosques são todos meus Rouge, soberbo, leão Também sou filho de Deus Um protesta e o tigre Não! Afinal, e não sem custo Em longa fila aos casais Uns com raiva, outros com susto Vão saindo os animais Os maiores vêm à frente Trazendo a cabeça erguida E os fracos, humildemente Vêm atrás Como na vida Conduzidos por Noé Eilos em terra benquista Que passam, passam até Onde a vista não a vista Na serra, o arco-íris cesai E desde que ouve essa história Quando o véu da noite cai Na terra E os ácidos em glória Enchem o céu de seus caprichos É doce ouvir na calada A fala mansa dos bichos Na terra repovoada A renda A renda Super